Olá pessoal, meu nome é Eliane de Souza e eu estou gravando essas plantinhas chamada Beldroega. Eu encontrei elas na natureza e resolvi domesticá-las. E hoje, assistindo vídeos de curiosidades no YouTube, descobri que elas são comestíveis e medicinais. Elas são lindas, olha só. Elas podem ser consumidas em saladas, sucos e em refogados. Olha só que lindas as folhinhas dela e as sementinhas, tá vendo? Preto ali. Elas dão uma florzinha e depois fecha e aí dá aquela sementinha preta ali, ó. E é isso aí, pessoal. Eu não sabia quando eu plantei elas em casa que elas eram medicinais e comestíveis, né? E eu vou fazer um suco agora mesmo. Depois que eu gravar esse vídeo, eu vou fazer um suco pra eu tomar. Tem várias vitaminas e substâncias boas pro nosso organismo e eu não sabia disso. E se vocês quiserem mais informações, tem vários vídeos no YouTube falando sobre essa planta milagrosa. E eu espero que vocês gostem do conteúdo informativo e compartilhem, comentem e se inscrevam no meu canal. Obrigada. e se inscrevam no meu canal.